Paz do Senhor, irmãos, sou o Ademar, sou líder de PG na Rede de Homens. Vamos estar lendo os Salmos do capítulo 39 ao 42. Então vamos lá. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, então falei com a minha língua. Disse, fazei-me conhecer, Senhor, o meu fim e à medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Sei lá. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem os levará. Agora, pois, o Senhor que espero eu, a minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci. Não abra minha boca por quanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensão castigas alguém, por causa da iniquidade logo destróis, como traça a sua beleza. De sorte que todo homem é vaidade. Sei lá. Ouve, Senhor, a minha oração e inclino os teus ouvidos ao meu clamor. Não tecales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento antes que me vá e não sejas mais. Capítulo 40 Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico em minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para mentir. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quiser anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quisestes. Os meus ouvidos abristes. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, Eis aqui, venho no rolo do livro, está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, e eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeados. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Diga-te, Senhor, livra-me, Senhor. Apresta-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Torne atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que dizem ha-ha. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. 41 Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não entregarás a vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, Quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs. No seu coração amontoa a maldade. Em saindo para fora, é disso que falo. Todos os que me aborrecem murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal dizendo. Uma doença mal lhe apegou. E pois que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, a quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim. E levanta-me para que eu lhes dê o pago. Por isto, conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me pusestes diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está abatida, ó minha alma? E por que tu perturbas em mim? Esperem, Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro de mim de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Há o ruído das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a tua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te escondes de mim? Por que ando angustiado por causa da tua opressão dos inimigos? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários quando todo dia me dizem onde está o teu Deus? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Esperem, Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém, irmãos? Então vamos fazer uma oração breve. Convido a todos a orar comigo. Senhor Deus, muito obrigado por esse ensino, por essas palavras e que possamos aprender mais a tua palavra. Faça-se presente em nossas vidas. É o que eu peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.